Cara, moraria, né? Mas assim, morar perto da praia tem seus problemas, né? De marizinha, sente a marizinha Tem problema de marizinha, né? Mas é muito bom morar perto da praia Eu tô ficando perto da praia, eu acho uma vibe inacreditável, assim, você... você... é... Sair pra comprar um pão e passar ali na praia, ver a galera jogando futebol, aí... Gatinhas e gatinhos... É uma vibe inexplicável, assim, é bom, sabe? Uma vibe positiva, você fica assim... Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Se você olha...